Diga pra eles que no dia 7 ele conte 32 dias. Os alicerces das trevas não irão suportar a pressão que é grande. E o Senhor manda dizer, prepara-te Brasil. O apóstolo Reginaldo Rolim, nos últimos meses, tem sido usado tremendamente por Deus para entregar sonhos proféticos para a nação. E tudo que Deus tem mostrado ao seu servo tem se cumprido. O Brasil está sendo balançado por Deus. As máscaras estão caindo. E mais uma vez, Deus usou o apóstolo para entregar um novo sonho profético para o Brasil que contem 32 dias, pois o que está para acontecer vai balançar os poderes desta nação. Confira! Eu estava dormindo durante a noite e aconteceu um sonho. Eu dormi durante o dia e aconteceu outro sonho. E o que foi que eu... O que foi que eu disse? Eu disse que eu tive um sonho. Porque esse sonho só era para ser dito. Esses sonhos só eram para ter dito, para ser dito. Esses sonhos só eram para ser dito, para ser dito. Quando chegasse o dia 7, mas algo foi tão incrível, e eu estou aqui para falar dessa revelação, algo foi tão incrível, que Deus disse, acorda e vai lá e fala. Você só era para falar do dia 7 em diante. Quando finalizar o que eu tenho que fazer. E eu vim e falei. E aí o senhor falou algo, porque é algo com muita pressa. E eu sei o que é. O que pode dizer, eu digo. O que não pode dizer, eu não digo. E o senhor disse, vai. Eu vim e disse, olha, a partir do dia 7, o certo era, a partir do dia 7, três meses. Vocês não têm noção do que vai acontecer de ontem, do dia 7, domingo, dia 7, a três meses. Vocês não têm noção. Vocês nem imaginam. Mas o senhor repetiu o sonho e disse, eu estou com pressa, diga para eles que do dia 7, ele conte 32 dias. 32 dias a partir do dia 7. Porque eu estou com muita pressa de libertar o Brasil. Eu estou com muita pressa de fazer justiça. Sermão da Montanha diz, bem-aventurado aquele que tem fome e quem tem sede e justiça. Pois eles serão saciados. Então, do dia 7, conte 32 dias. Quem tem estômago, fique com muito estômago. Quem tem estômago, fique com muito estômago. Quem tem estômago, fique com muito estômago. Porque do dia 7 a 32 dias, tem que ter estômago e haja coração. Haja coração. Haja coração. Mas o senhor tinha me dito algo. Filho, eu vi os três meses depois do dia 7. Esses 32 dias depois do dia 7 é um resumo de 52%, mais ou menos. O restante é explosivo, é explosão. O restante é para tremer as bases. Ah, e como irão tremer as bases? Tem que ter estômago. Então, em 32 dias, depois do dia 7, pode começar a contar. Se eu sou profeta, eu quero botar aqui o chamado de Deus na minha vida? eu quero botar em cheque, sim. Eu sei quem usa a minha boca. Eu sei quem fala a minha boca. Mas, nesse total de três meses, será que o Brasil vai se aguentar de pé? Será que os poderes, escute, os poderes das trevas no Brasil vão se aguentar de pé? Não vai. Não vai se aguentar de pé os poderes das trevas no Brasil. Não vai. Te prepara, Brasil. Do dia 7, três meses, te prepara, Brasil. Os poderes das trevas não se aguentarão em pé. Não se aguentarão. Ei, vou a sol, eu come a neve, a sol, eu come a neve. Os três meses do dia 7, os três meses em diante, os alicerceri das trevas não irão suportar a pressão que é grande. E o Senhor manda dizer, prepara-te, Brasil. Mas em 32 dias, depois do dia 7, que já passou, foi ontem, hoje é 8, vocês terão tudo, vocês terão que ter estômago. Quem quer que se resolva tudo em território nacional brasileiro? Quem quer que se resolva, diga amém. Tem que ter estômago. Porque muitos crentes, líderes, muito crente em todas as áreas de seguimento dentro da igreja, no seu quadro eclesiário, quer que Jesus volte. Será que estão todo mundo preparado para a vinda de Jesus? Nós crentes aceitamos Jesus para morar no céu. Mas pergunta quem quer morrer. Pergunta quem quer morrer, ninguém quer. Todo mundo diz que vai o arrebatamento, mas pergunta se estão preparados ou se estão se preparando para ele. É igual o que vai acontecer no Brasil. Em 32 dias a partir do dia 7. Tem que ter estômago. Começou com o rola de ontem. segundo que já foi dito. Isso aqui não está sendo dito hoje não, querido. Já foi dito antes do dia 3. Antes do dia 3. Eu acredito que foi dito no dia 1º do 4 de 2024. O que eu estou dizendo agora é dos 32 dias. Que seria a partir do dia 7. E aí os 3 meses é o resumo. Agora eu quero proclamar a todos os brasileiros preparem o estômago de vocês. Preparem o estômago de vocês que muitos terão náusea. Outros terão possível que não está preparado crise de ansiedade. Uns terão náuseas milhões e outros terão crise de ansiedade. Milhares e milhares. Mas Deus está mandando preparar o coração. Vocês querem a verdade? Vocês querem que eu digo justamente aquilo que Deus está mandando dizer? Vocês querem que eu diga justamente aquilo que Deus está mandando dizer? E eu estou exigindo que vocês gravem esta live e que vocês fiscalizem os acontecimentos depois da live. Quem assistiu a live do dia 1º mais ou menos do 4º vai ver que eu já tinha dito sobre isso depois do dia 7. os 32 dias depois do dia 7. E já tinha falado dos 3 meses. Porque Deus está tão com pressa de fazer. Tão com pressa. Agora vem cá. Fiscalize porque eu estou implorando para você fiscalizar. Implorando. Mas estou exigindo que no acontecimento de cada coisa vocês compartilhem a live com mais 100, 200, 300. E vocês têm o direito de fazer as conclusões de vocês. De tirar as conclusões de vocês. Isso é um direito de vocês. Eu aceito a Bíblia e a Bíblia diz fazer prova para ver se o Espírito vem de Deus. que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim e o nosso país. Deixe o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Obrigado.